O que é a antena? Que bombeza! Olha aí! Não está errado não! Vai fazer vergonha no canal não, Divaldo! Vai aparecer na internet, né? Opa! Você viu o outro lá como ficou? Ficou de foto! Cara, aquela camerazinha de 60 quadros, fica lindo demais, né? 1080p 60 quadros! A última vez eu... Acho que você não vê os negocinhos, ó! A trava? A trava estava... Estava aqui em cima... Aqui a trava aqui, ó! Sim, mas... Tem um outro que veio tipo um... Negocinho de trava aqui, ó! Você viu ela? Você não vê, Divaldo! Não vê ele aqui, ó! Os parafusinhos? Os parafusinhos... Faz os parafusinhos, faz uma falta, Douglas! Eu imagine! Estava lá em cima das coisas! E como é que você fez para parar a fuselagem lá em cima? Eu vi aqui até agora! Nossa! Você viu a... A função! Sim! O problema é que eu tive... Você viu que a antena mal coube no vídeo? Eu não tirei! A antena quase que não coube! E tipo assim... Zoou até o grumo aqui! Porque ele é tão grande! Ela tampava a luz! Eu acho que é o meio contrário! Você vai enfiar esse aqui primeiro para depois enfiar o outro, né? Não! Não, mas ele não é parafusado aqui, ó! Ah, não! 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 Esse que ele é parafusado aqui, ó! Você vai ficar com gosto também, mano? Ah! Depois eu coloco o acelerado e corto o áudio pra gente conversando! O pessoal gosta, pô! Aquele do que eu fiz da AirGrid está com 1.200 de acesso! O outro que eu fiz lá da AirGrid está com 1.500 e pouco! A AirGrid está com 1.500 e pouco, né? É! E tem mais quem a gente quer conhecer o equipamento antes de comprar, né? Aí eles pesquisam bem! Eu mesmo pesquiso muito bem antes de comprar um tremplin! A gente não está querendo apertar, não! Igual mesmo! A gente não sabia que aquela... Aquela antena não tinha... Que não tinha filtro por dentro! A gente sabia que tinha shield! Mas quem tinha filtro não sabia! Sim! Eu acho que o cara está mandando a outra! Por causa do que ele mandou a você, pô! Você lembra do que ele mandou o marinho pra você? Aham! Você falou pra ele que ele chegou, velho! Será que ele sabe, velho? Se não ele teria avisado, né? Não, ele sabe não! Acho que ele mandou a... Ele sabe não! Senão ele teria falado, eu mandei... Mandei uma a mais pra você e tal! Você acha que ela vai perder uma chance de fazer um... Um migué? Vamos olhar... Vamos olhar o... Depois você fala pra ele, pô! Você mandou uma antena a mais e vê quanto fica, eu... Eu tenho que pegar uma chave lá fora, velho! Deixa eu... De Valdeira, Nets! Deve ser errado e tal! Não está no endereço errado, está no endereço certo, não está? Não está no endereço certo? Não está no endereço certo? Meu pontaponto está mandando 150 MB lá pra cá! Quanto? 150 MB! Nossa! Que pouco, né? Aí você teve que aumentar a velocidade dos clientes e tudo, pra poder dar... Já vai tendo 20 MB pra lá? Cara! Às vezes dá, às vezes dá... Mas o pontaponto já está uma bosta, né? Faz tempo! Meu pontaponto aqui não está aguentando, né? É! Ele está vindo o bico faz muito tempo já! Hum! Errou! 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 Não está no endereço! Não tem como colocar ele, né? Só que eu acho que ele era antes, né? Antena! Já aprendi com o Edivaldão pra não montar errado, já? Montou errado de cara logo! Foi a primeira experiência não muito boa com a antena! E aí... Que cara de felicidade do Edivaldão! O cara de felicidade do Edivaldão! É verdade! Isso acontece, pô... Você vai montar o negócio, aí termina de montar, faltou um parafuso! Aí você tem que desmontar tudo de novo! Na outra vez não, não! Você não fez isso aí não? Está preso a sua como? Eu fiz uma calma aqui, né? Eu só fui vir... Eu fui girar ela... Travo! É bom! Não entendi! vixi, que merda, hein? Ô, Bitcoin, você podia facilitar nossa vida, né? Cadê o manual? Divaldo, ele jogou os manuals tudo fora, agora vai ter que usar. Vamos ver aqui, hein? Aqui, ó. Vou montar a de 20, a de 25? É. Quase funciona, hein? Erra. Eu acho que entrou agora, hein? Será que entrou? Paz, entrou ou quebrou. É um barulho. Nós faz funcionar essa merda. Divaldo é muito louco montando as antenas, hein? A outra parte tá aqui, ó. Eu vou ver isso da última vez, ele tomando um legal. O que é o barulho? É o barulho. O barulho aqui... O que fica a dica pro Ibuquit, se tivesse uma trava para esse barulho aqui, ó. Não ia precisar de duas chaves pra poder apertar o negócio, pô. Porque você roda por baixo e ele roda aqui, ele é solto esse parafuso aqui, ó. Aí ele não vira. A experiência não é muito agradável com o Edvaldo montar o negócio aqui. Igual esse aqui, ó. Ele tem a chapa e tem o parafuso. Já era. Ou senão tinha que ter uma trava aqui, ó. Só ele rospear se vier mais... Isso. Porque ele é assim, ó. Deixa eu mostrar no vídeo, vai ficar mais fácil pra explicar pro povo. Isso. Derruba o negócio todos. Aqui, ó. Nossa, você tem uma raiva desse autofoco, velho. É. Ele não dá um foco legal quando tem a iluminação. Aqui, ó. Ele é assim, ó. Se eu puxar um lado, ele roda. Roda. Roda tudo o parafuso. Não tem uma trava. Vai falar qual que foi a experiência dele de montar uma antena de 25 AC. Isso aqui é pra cá mesmo aqui, ó. Fica tampado. Usar os quatro parafusos, né? Que de volta que eles saem lá. Usar os quatro parafusos. Usar os quatro parafusos. O engenheiro fica se matando lá pra poder projetar o negócio. Por causa do dois parafusos. Na verdade, é quase. Pra dentro. Porque isso aqui vai ser se tampado tem bagulho lá, tá vendo? Isso aqui, ó. É, é. Essa aqui ó. É, é, é. eu tô me matando lá para encaixar e ele fica bonitinho atrás aqui ó e a nossa para fazer tudo bonitinho de armadinho filmar por baixo aqui agora e só para pegar lá e olha eu não quero de gente aqui gente ó encaixou ali já era só apertar mais fácil para ganhar a tampa aqui ó mostra o detalhe da tampa tampa tem uma garrinha aqui ó para quem tá se matando igual eu ficava matando nisso tem essa pontinha aqui ó essa pontinha vai aqui ó nessa outra ponta nesse outro cortezinho encaixou ali vira ao contrário para ficar mais fácil para o pessoal aqui ó cadê o cortezinho meu corte de ata o bom corte um corte aqui entra no cortezinho ali pá beleza olha aí como é que encaixa perfeito e vai ficar igual eu me passando no último vídeo lá para poder encaixar uma ponta no rodadinho perfeito show de bola e o travinho é só pegar lá e a filé do boi e aí e aí instalação feita com sucesso valeu até a próxima e aí 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 e aí